No tag de volta, galera, mais um vídeo, mais informações aí sobre Cavani, dessa vez um companheiro do Cavani aí, de longa data, amigo dele, queria o acerto do uruguaio com o Grêmio, isso mesmo, a constitação do retorno do atacante uruguaio próximo de sua terra mexeu com um companheiro de seleção, e um deles até já queria combinar um assado na fazenda, não foi só um que, só um companheiro aí, né, que tinha falado com Cavani, que estava até marcando de fazer assado, mas um em específico aí falou sobre, e o jogador é o Ceboja, isso mesmo, o Christian Rodrigues, que já jogou aí no Grêmio, no meio de 34 anos, atualmente está jogando no Penharol, ele esteve no Grêmio pouco tempo aí em 2015, e com muitos problemas físicos, jogou menos de 90 minutos, mas deixou muitos amigos na arena, Sua característica fora de campo era o gosto por cavalos e festas gaúchas, esteve em provas do cavalo crioulo, e posteriormente a sua saída voltou a Porto Alegre no acampamento Farroupilha, Essa semelhança com Cavani os aproximou na convivência de anos na Celeste Olímpica, Ceboja tem fazenda em Colônia do Sacramento e o amigo em Salto, ao saber dos rumores sobre a possível contratação de Cavani, Christian Rodrigues buscou informações inicialmente com amigos de Porto Alegre, estes confirmam que houve uma conversa entre os dois uruguaios, e que Rodrigues, ao ser informado que dificilmente aconteceria um acerto, lamentou que eles não poderiam fazer um assado, Juntos ou então ver os cavalos, e o ex-gremista não esconde o apreço que mantém pelo clube e pela torcida para que houvesse este acerto, e este fato um tanto prosaico e que parece irrelevante, mas que dá dimensão de quem é Cavani e do tamanho do anseio de seus amigos de tê-lo de volta à América do Sul, não é menor a vontade e quase obsessão do Grêmio em tê-lo um dia, seja na oficialidade do presidente ou pela paixão do torcedor, talvez nem a frustrada volta de Ronaldinho em 2011 tenha causado tanta expectativa positiva no ambiente gremista quanto agora, a diferença é que o atual sonho continua, pois Cavani tem portas e terá sempre portas abertas aqui no Grêmio, então vocês já estão vendo a magnitude, a proporção que isso tudo levou, os jogadores do Uruguai já estavam marcando aí de fazer churrasco, de conversar, de ver o Cavani, já estavam gostando da ideia, então o Cavani, cara, ele vai botar tudo isso numa balança, cara, amizade, família, sonho de jogar na Libertadores, cara, tudo isso vai pesar, dinheiro não é tudo, esse cara já tem muito dinheiro, tá certo que esse discurso tá parecendo muito do Ronaldinho lá de 2011, como a gente sempre falava, que é dinheiro não é tudo, dinheiro não é tudo, mas casos a partes lá, a parte do Ronaldinho era uma outra situação, porque, né, a gente sabe que o pessoalzinho lá era mercenário e tudo mais, então, esquecendo aquela parte, mano, trazendo agora pro Cavani, a gente vai ver o que que vai acontecer nessa, nesse desenrolar todo, mano, sério, velho, eu sei que vocês tão achando que, mano, lá, tão tirando notícia da onde, mano, cara, existe, cara, existe, vocês têm que acreditar que existe, eu sei que a maioria tá acreditando, mas tem gente que tá querendo esquecer essa história, tá querendo passar um pano, mano, não, não vamos passar um pano, não vamos esquecer, vamos continuar com o hashtag Cavani no Grêmio, vamos encher, mano, vamos falar sobre isso, vamos botar na mídia, por quê? Quanto mais pressão a gente fizer, de repente ele entenda que, cara, eu vou ser tratado como um ídolo master lá no Grêmio, eu preciso ir pra América do Sul, eu preciso jogar no Grêmio, tá ligado? É uma magnitude totalmente diferente, uma coisa enorme, assim, sabe? Então eu acredito que a gente tem que sim acreditar, velho, eu, como eu já falei, eu vou trazer aqui até o fim, e eu só vou, eu só vou me dar por, por, assim, ficar suave, mano, do tipo, tá, beleza, ele não vai vir, ou beleza, ele chegou no Grêmio, é quando ele assinar o contrato com algum time. Mano, quando ele botou a camisetinha, seja da Juventus, seja do Atlético de Madrid, ou do próprio Grêmio, aí sim eu vou acreditar que não, beleza, agora ele não vai vir, mas vamos ver, cara, vamos ver, porque eu acho que tem muita coisa aí pra rolar, beleza? Outra notícia também que eu quero dar pra vocês, galera, é que o Grêmio acertou, velho, acertou a renovação do meio atacante Ferreiro, Ferreirinha, cara, eu não tô nem acreditando, eu não tô nem acreditando, mano, Ferreirinha, podemos dizer que é a nova contratação do Grêmio aí, cara, porque a renovação desse cara aí é muito importante, muito importante pro time do Grêmio. Então, Ferreirinha aí, mano, o acordo foi revelado por Romildo Bolzão Júnior, presidente gremista hoje, segundo o apurou o All Sport, o contrato será até o final de 2024, o anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas, e aos 22 anos, Ferreira foi artilheiro do Brasileirão de Aspirantes de 2019 e tem status de promessa da base gremista, que esteve no grupo principal no início da temporada. A renovação é uma nova reviravolta na história, depois de ser afastado, o jogador e seus representantes entraram na justiça e pediram rescisão unilateral, alegando que foram coagidos a assinar novo contrato. A decisão foi desfavorável ao jogador. Durante o período de litígio, Ferreira chegou a interessar, então, ao Atlético Paranaense e também ao Cruzeiro. O Grêmio conversou com dirigentes mineiros sobre uma possível troca, mas não houve um acordo. E em julho, o Grêmio e o staff de Ferreira se reaproximaram, e, por fim, o clube que revelou o Ferreira se mostrou, então, totalmente, totalmente de acordo com o contrato novo aí do Grêmio. Então, na semana passada, os dirigentes gremistas apontaram que a prorrogação havia voltado a ser inviável, até que hoje o acordo foi tratado, de fato, como encaminhado. Além do Grêmio, o staff de Ferreira também confirma acerto para a prorrogação. O plano do Grêmio é promover o jogador já na próxima semana. Com isso, o Renato Gaúcho ganha a nova alternativa para atuar pelos lados do campo. Beleza? Mano, meu Deus! Meu Deus! A gente tem Ferreira. A gente tem Ferreira. Esse cara que vocês estão vendo aí. A gente tem Ferreira. É esse o jogador, mano. O monstro Ferreirinha. Eu já falei em um vídeo aqui, que vai aparecer no final desse vídeo aqui também, cara. Nas recomendações, vai ter o vídeo onde eu fiz até mostrando as jogadas dele no Brasileirão, jogando como profissional. Mas a gente já viu ele jogando no Brasileirão de aspirantes também. Ele tem um potencial enorme. Ele tem um potencial enorme. Ele é um jogador que, sério, tem muito a oferecer para o Grêmio. Tem muito, mas muito a oferecer. Acredito. Acredito, mano. De boa mesmo. Acredito que esse jogador, Ferreira, depois de tudo que aconteceu, ele vai mostrar muito futebol. Mais do que ele já mostrava antes. Por quê? Porque ele é um jogador que, cara, ele fez e aconteceu ali com todo esse lance de contrato e tudo mais. E queria ganhar mais e tudo isso. E, cara, beleza. Eles entraram num acordo. A gente vai saber, dentro de algumas horas, como é que foi esse acordo. Tudo certinho. Questão de valores e tal. Mas ele assinou até 2024. E, velho, ele vai ter que mostrar o futebol para compensar toda essa novela. Não é mesmo? Então, vamos aguardar porque teremos Ferreirinha aí renovado o contrato. Imagina, cara. Daí chega o Cavani, meu. Deus no li, Ferreirinha, Pepe, Cavani. Para que mais ataque, velho? Só traz um meia camisa dessa. O Ferreirinha joga de atacante e joga também de meia. Ele poderia... Claro, eu acho que ele seria uma boa começar como ali um ponta, onde ele já começou jogando. Mas, de repente, depois ele joga só como meia. Não sei, mano. Eu sei que eu estou muito empolgado. E eu tenho certeza que amanhã, Grêmio e Bahia vai ser a reviravolta do Grêmio. E, obviamente, vai voltar aí a ganhar. E vai voltar aí a ser o Grêmio imortal que nós somos. Beleza? Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal para fortalecer. Isso ajuda demais a gente tentar chegar aí nos 200 mil inscritos. Deixa o like. Porque isso aí engaja bastante o conteúdo. E o YouTube vai entender que vocês gostaram do conteúdo. E vai recomendar mais vídeos relacionados ao Grêmio, a futebol, enfim. Beleza? Me segue no Instagram. Lá eu respondo as perguntas de vocês. Troca uma ideia comigo. Que a gente conversa. E pelo Twitter é a mesma coisa. Me segue lá no tag foot. Fechou, gurizada? É nóis. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau.